Mais forte que é pra Jesus Quem crê com o nosso Deus, ele é tremendo Dá um glória a Deus bem forte aí Vamos aplaudir mais uma vez com alegria Vamos lá, vamos lá em cima Vamos juntos com alegria Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador Você que está aí cansado, desanimado, desde tudo Ele cura, ele cuida de tudo, cuida de mim e de você Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor Não importam as mudas, eu sei que a gente já é o vencedor Quero ouvir, ele é demais Cante Cura o enfermo e expulsa Ele é demais Cura o enfermo e expulsa Se quer ser feliz, venha pra cá, venha conhecer Você que está aí cansado, deixe animado, deixe tudo Ele cuida, meu irmão, ele cuida de tudo, cuida de mim E desse povo abençoado também Levante a cabeça, não deixa de ouvir o Senhor Não importam as lutas vocês, isso já é o vencedor Ele é demais Cura o inferno e excusa Ele é demais Ele é demais Na palma da mão, quero ouvir a sua voz Ele é demais, você na sua casa, cante aí Ele é O que ele faz, igreja? Ele é demais Cura o inferno Mas o Deus Mas o Deus a quem se evite, não é Deus de confusão Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão Mas o Deus a quem se evite, não é Deus de confusão Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão O fogo está caindo dentro da congregação O fogo está caindo dentro da congregação Olha o fogo aí, meu irmão O fogo cai, fogo cai, fogo cai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Vem direto do trono do Pai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Quando o fogo desce o índice sai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Vem direto do trono do Pai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Quando o fogo desce Quando o fogo desce o índice sai Quando o fogo desce o índice sai Quando o fogo desce o índice sai Quando o fogo desce Diga, ô glória Pode aplaudir bem forte Jesus O que o fogo desce o índice sai